O Novo Estilo do Forró A pegada mais quente de português Isso aí já no seu divulgador Chama a galera pra curtir o Novo Estilo do Forró Estamos chegando agora, só alegria Pegue o seu bar, vamos cair na folia Quando chega a galera já começa a agitar E eu vou te ensinar, remexendo sem parar E mexe, mexe, quero ver você mexer, pisa Zão no piseiro, vão, volta pra quebrar Puxa o folho, sanfoneiro, bota, bota pra moer Vão mudar a sua noite inteira até o dia amanhecer E mexe, mexe, quero ver você mexer, pisa Zão no piseiro, vão, volta pra quebrar Puxa o folho, sanfoneiro, bota, bota pra moer Vão mudar a sua noite inteira até o dia amanhecer Segura e clébinho! Estamos chegando agora, só alegria Pegue o seu bar, vamos cair na folia Quando chega a galera já começa a agitar E eu vou te ensinar, remexendo sem parar E mexe, mexe, quero ver você mexer, pisa Zão no piseiro, vão, volta pra quebrar Puxa o folho, sanfoneiro, bota, bota pra moer Vão mudar a sua noite inteira até o dia amanhecer E mexe, 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 quero ver você mexer, pisa Zão no piseiro, vão, volta pra quebrar Puxa o folho, sanfoneiro, bota, bota, bota pra moer Vão mudar a sua noite inteira até o dia amanhecer Essa é a pegada mais quente de Porto Lindo E mexe, que mexe, quero ver, vou pra mexer, pisa Se eu não fizer, eu vou na volta pra quebrar Puxa o fole, safaneiro, volta, volta pra moer Vamos dar santo de inteira até o dia amanhecer E mexe, que mexe, quero ver, vou pra mexer, pisa Se eu não fizer, eu vou na volta pra quebrar Puxa o fole, safaneiro, volta, volta pra moer Vamos dar santo de inteira até o dia amanhecer O novo estilo do fole, a brigada mais quente de Porto Lindo Essa é mais um pra galera dançar Eu vou tocar meu forrom pra você dançar O novo estilo já chegou pra contagiar Chega pra cá galera linda, você vai gostar Essa pegada quente, você vai suar Essa pegada quente, você vai suar a noite inteira Você vai curtir esse chamego bom Com a mulher andar parado Você não vai ficar Ai que loucura Ai que loucura, ai que tesão Esse forró Esse forró Está bom demais Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Ai que loucura Ai que loucura, ai que tesão Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Esse forró Esse forró Está bom demais Eu vou tocar meu forró Ai que loucura, ai que tesão Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Ai que loucura, ai que tesão Eu vou tocar meu forró Esse forró Esse forró Está bom demais Eu vou tocar meu forró Ai que loucura, ai que tesão Eu vou tocar meu forró Eu vou tocar meu forró Esse forró Está bom demais Tchau, tchau, tchau O novo estilo do fofó, a merda mais quente do Porto Pinto Essa vai te desapaixonar, tem hora O amor que eu sinto por você Pode até não ser o mais perfeito Mas com certeza é o mais sincero No céu escolhe umas estrelas No jardim escolhe uma flor Aqui na terra escolhe você Para ser o meu grande amor Para ser o meu grande amor Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer É não te ver sofrer O amor que eu sinto por você Pode até não ser o mais perfeito Mas com certeza é o mais sincero No céu escolhe umas estrelas No jardim escolhe uma flor Aqui na terra escolhe você Para ser o meu grande amor Para ser o meu grande amor Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Confie em mim, você não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer O que eu mais quero é não te ver sofrer Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela é bonitinha, cheirosinha e gostosinha Essa mina me provoca, ela é minha vizinha Ela é bonitinha, cheirosinha e gostosinha Essa mina me provoca, ela é minha vizinha Sou louco por ela, maluco de paixão Sou apaixonado, você mexeu meu coração Sou louco por ela, maluco de paixão Sou apaixonado, você mexeu meu coração Ela é bonitinha, cheirosinha e gostosinha Essa mina me provoca, ela é minha vizinha Ela é bonitinha, cheirosinha e gostosinha Essa mina me provoca, ela é minha vizinha Sou louco por ela, maluco de paixão Sou apaixonado, você mexeu meu coração Sou louco por ela, maluco de paixão Sou apaixonado, você mexeu meu coração Ela é bonitinha, cheirosinha e gostosinha Essa mina me provoca, ela é minha vizinha Ela é bonitinha, cheirosinha e gostosinha Essa mina me provoca, ela é minha vizinha Sou louco por ela, maluco de paixão Sou apaixonado, você mexeu meu coração Sou louco por ela, maluco de paixão Sou apaixonado, você mexeu meu coração Sou louco por ela, maluco de paixão O novo estilo do pó A pegada mais quente de Porto Lido Essa é pra todo mundo dançar Segura aí, Flapinhos Solta, 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 solta aí Isso aí, querubé Todo mundo dançando com o novento Tira do forró E a galera quer dançar meu porró Tamo chegando com tudo Vamos tocando sem dó O novo estilo aqui nesse bailão A sanfona tá chorando E eu não paro mais não E a galera quer dançar meu porró Tamo chegando com tudo Vamos tocando sem dó E no teclado Nosso amigo Clébinho Solta o solinho da sanfona Que a galera pede mais Segura aí, Clébinho Tiquidô 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 E a galera pede mais Segura aí, Clébinho Tiquidô 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 E a galera pede mais Segura aí, Clébinho Solta o solinho da sanfona Pra galera ouvir dançar E se apaixonar Tiquidô 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 E a galera pede mais Segura aí, Clébinho Solta o solinho da sanfona Yeah Contato para joe 67 998 47 8 1 64 Esa pecado no sucesso Música E a galera quer dançar meu forro Tamo chegando com tudo, vamos tocando sem dor O novo estilo aqui nesse bailão A sanfona tá chorando e eu não paro mais não E a galera quer dançar meu forro Tamo chegando com tudo, vamos tocando sem dor E no teclado nosso amigo Clebinho Solta o solinho da sanfona Que a galera pede mais segura aí Clebinho Tiquidô, tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura aí Clebinho Tiquidô, tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura aí Clebinho Solta o solinho da sanfona pra galera ouvir dançar e se apaixonar Tiquidô, tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura aí Clebinho Solta o solinho da sanfona, yeah Alô, Janilson, divulgações Esse cara é moral Tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura aí Tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura aí Tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura E clébinho, tiquidô Tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura E clébinho Tô calçulento, tampando pra galera ouvir dançar e se apaixonar Tiquidô, tiquidô Tiquidô, tiquidô E a galera pede mais segura E clébinho Tô calçulento, tampando pra galera Hoje eu vou fazer você dançar A noite inteira sem parar A mulher a dança chegando Estão doidinhas pra dançar Dança e coladinha é bom demais Com um beijinho bem gostoso Essa morena vai quebrar Pra esquentar esse forró Oh, tiquidô E a galera pede mais segura E clébinho Amigo da galera, crebinho pra você Hoje eu vou fazer você dançar A noite inteira sem parar A mulherada tá chegando, estão doidinhas pra dançar Dança é coladinha, é bom demais, com um beijinho bem gostoso Essa morena requebrando, pra esquentar esse forró Esse meu forró é pra você chegar e dançar, rebolar e mexendo sem parar Você que ainda não sabe, só chega vou te ensinar, descendo a bondinha até o chão Hoje eu vou fazer você dançar, a noite inteira sem parar A mulherada tá chegando, estão doidinhas pra dançar Dança é coladinha, é bom demais, com um beijinho bem gostoso Essa morena requebrando, pra esquentar esse forró Esse meu forró é pra você chegar e dançar, rebolar e mexendo sem parar Você que ainda não sabe, só chega vou te ensinar, descendo a bondinha até o chão Hoje eu vou fazer você dançar, a noite inteira sem parar A mulherada tá chegando, estão doidinhas pra dançar Dança é coladinha, é bom demais, com um beijinho bem gostoso Essa morena requebrando, pra esquentar esse forró Hoje eu vou fazer você dançar Hoje eu vou fazer você dançar, a noite inteira sem parar A mulherada tá chegando, estão doidinhas pra dançar Dança é coladinha, é bom demais, com um beijinho bem gostoso Essa morena requebrando, pra esquentar esse forró A mulherada tá chegando, é bom demais, com um beijinho bem gostoso É bom demais, com um beijinho bem gostoso Nos caminhos que andei Das pessoas que encontrei Voltei uma daquelas E jamais esqueci Eu amo somente você E não amo Mais ninguém Nos caminhos que andei Das pessoas que encontrei Voltei uma daquelas E jamais esqueci Eu amo somente você E não amo Mais ninguém Amor é saber amar Eu vivo pra te amar Meu amor Amor é saber amar Eu vivo pra te amar Meu amor Amor é saber amar Eu vivo pra te amar Meu amor Uh, 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 uh Um novo estilo ali E vem se apaixonar Comigo Nos caminhos que andei, das pessoas que encontrei Você é uma daquelas que jamais esquecerei Eu amo somente você E não amo mais ninguém Nos caminhos que andei, das pessoas que encontrei Você é uma daquelas que jamais esquecerei Eu amo somente você E não amo mais ninguém Amor é saber amar Eu vivo pra te amar, meu amor Amor é saber amar Eu vivo pra te amar, meu amor Amor é saber amar Eu vivo pra te amar, meu amor Oh, 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 oh Amor é saber amar Eu vivo pra te amar, meu amor Amor é saber amar Eu vivo pra te amar, meu amor Oh, 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 oh Eu te amo, meu amor Viva a hora, um novo vestido, porró A pegada mais quente de Porco Lindo O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porco Lindo Ela foi embora, mas eu vou deixar ela ir Hoje eu vou pra cá Hoje eu vou pra cá, hoje eu vou me divertir Ela me deixou sem me dar explicação Mas eu tô de boa, vou cair na geração Ela foi embora, mas eu vou deixar ela ir Hoje eu vou pra cá, hoje eu vou me divertir Ela me deixou sem me dar explicação Mas eu tô de boa, vou cair na geração A vida é assim, tem lado bom e ruim Vou curtir a vida, vou levando até o fim A vida é assim, tem lado bom e ruim Vou curtir a vida, vou levando até o fim A vida é assim, tem lado bom e ruim A vida é assim, tem lado bom e ruim Ela foi embora, mas eu vou deixar ela ir Ela foi embora, mas eu vou deixar ela ir Hoje eu vou pra cá, hoje eu vou me divertir Ela me enganchou sem me dar explicação Mas eu tô de boa, vou cair na geração Ela foi embora, mas eu vou deixar ela ir Hoje eu vou pra cá, hoje eu vou me divertir Ela me deixou sem me dar explicação Mas eu tô de boa, vou cair na geração A vida é assim, tem lado bom e ruim Vou curtir a vida, vou levando até o fim A vida é assim, tem lado bom e ruim Vou curtir a vida, vou levando até o fim A vida é assim, tem lado bom e ruim Vou curtir a vida, vou levando até o fim A vida é assim, tem lado bom e ruim Vou curtir a vida, vou levando até o fim Música Um novo estilo do foco, a pegada mais quente de Porto Vindor. Música E de soltar batida que esse som é envolvente, venha no swing quero ver tu requebrar, junto com as menina quero ver tu remexer. Olha essa gatinha tá dançando sem parar, na batida desse som faz a galera pirar, no swing da batida os caras ficam doidão. E ela vem rebolando até o chão, e ela vem rebolando até o chão. A galera tá no clima e pede pra ela descer, e ela desce rebolando até o chão. E ela desce rebolando até o chão, e ela vem rebolando até o chão. E ela vem rebolando até o chão. A galera tá no clima e pede pra ela descer, e ela desce rebolando até o chão. E a galera grita rei, rei, rei. E de soltar batida que esse som é envolvente, venha no swing quero ver tu requebrar, junto com as menina quero ver tu remexer. Olha essa gatinha tá dançando sem parar, na batida desse som faz a galera pirar, no swing da batida os caras ficam doidão. E ela vem rebolando até o chão, e ela vem rebolando até o chão. A galera tá no clima e pede pra ela descer, e ela desce rebolando até o chão. E ela desce rebolando até o chão, e ela vem rebolando até o chão. A galera tá no clima e pede pra ela descer, e ela desce rebolando até o chão. E ela desce rebolando até o chão, e ela desce rebolando até o chão. E ela vem rebolando até o chão E ela vem rebolando até o chão A galera tá no clima e pede pra ela descer E ela desce rebolando até o chão E ela desce rebolando até o chão E ela vem rebolando até o chão A galera tá no clima e pede pra ela descer E ela desce rebolando até o chão E ela desce rebolando até o chão E ela desce rebolando até o chão O novo estilo do forró, a pegada mais quente de Porto Lindo A noite cai e eu sozinha entro em desespero Onde você tá? Será que você pensa em mim? Volta pra mim, que essa dor eu só tô aumentando A solidão é a minha companhia Eu te quero de volta pra mim Preciso de você amor, porque me abandonou Eu te quero de volta pra mim Preciso de você amor, porque me abandonou A pegada mais quente de Porto Lindo A noite cai e eu sozinha entro em desespero Onde você tá? Será que você pensa em mim? Volta pra mim, que essa dor eu só tô aumentando A solidão é a minha companhia Eu te quero de volta pra mim Preciso de você amor, porque me abandonou Eu te quero de volta pra mim Preciso de você amor, porque me abandonou Oh 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 O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Lindo É pra se apaixonar O novo estilo do forró Quando te conheci logo me apaixonei Esse cara me fascina, me enlouquece de prazer Não consigo ficar sem ti, meu coração A saudade machuca quando penso em você Como nada você me deixou Apaixonada, perdida estou Como nada você me deixou Apaixonada, perdida estou Quando te conheci logo me apaixonei Esse cara me fascina, me enlouquece de prazer Não consigo ficar sem ti, meu coração A saudade machuca quando penso em você Como nada você me deixou Apaixonada, perdida estou Como nada você me deixou Apaixonada, perdida estou O coração apaixonado Como nada você me deixou Apaixonada, perdida estou 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 Apaixonada, perdida estou Apaixonada, perdida estou Desc gapsa-nos, maravilha tôi Apaixonada, perdida estou Desa Columbia Desa Massa Desa Massa Desa Massa Desa Massa E sobe, desce devagar Preparada eu tô aqui, preparada eu nasci Sei que tu gosta quando eu rebola assim Preparada eu tô aqui, preparada eu nasci Tu fica louco que eu te dou muito prazer Eu tô tirando onda, tô poderosa atrevida Eu tô tirando onda, tô poderosa safadinha Eu tô tirando onda, tô poderosa atrevida Eu tô tirando onda, tô poderosa safadinha Desce, desce, sobe, sobe Desce devagar 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 Desce, desce, sobe, sobe, desce devagar O novo estilo do forró, a pegada mais quente de Porto Lindo É pra se apaixonar Apesar de tudo eu ainda te amo Depois de tanto tempo eu ainda te quero Não desista de nós dois Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, meu amor Oh baby, volta que eu te quero Volta que eu te espero Eu sou louca por você Quero só você Oh baby, volta que eu te quero Volta que eu te espero Eu sou louca por você Quero você só pra mim Meu amor Vou te esperar até o fim Oh coração apaixonado A pegada mais quente de Porto Lindo Apesar de tudo eu ainda te amo Depois de tanto tempo eu ainda te quero Não desista de nós dois Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, meu amor Oh baby, volta que eu te quero Volta que eu te espero Eu sou louca por você Quero só você Quero só você Oh baby, volta que eu te quero Volta que eu te espero Eu sou louca por você Quero você só pra mim Meu amor Vou te esperar até o fim Eu sou louca por você O novo estilo do forro A pegada mais quente de Porto Lindo Quando ela chega a galera vira A mina responsa, ela sabe ser feliz Ela provoca, ela domina Ela domina, menina linda Toda sensual Ela arrebenta, ela é danada Ela sabe o que faz Ela arrebenta, ela é danada Ela sabe o que faz Sou a mina que tu quer Tu sonha em ter seus braços Sou a menina que tu deseja Faz ou cura de amor Faz loucuras de amor Faz loucuras de amor Faz loucuras de amor Quando ela chega, a galera vira A mina responsa, ela sabe ser feliz Ela provoca, ela domina Menina linda, toda sensual Ela arrebenta, ela é danada Ela sabe o que faz Ela arrebenta, ela é danada Ela sabe o que faz Sou a mina que tu quer Tu sonha e dê seus braços Sou a menina que tu deseja Faz loucuras de amor Faz loucuras de amor Faz loucuras de amor Faz loucuras de amor O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Vento É isso aí, Clebenho Bota pra quebrar, menino E esse é o novo estilo do forró Pra você dançar e se apaixonar Como não saber que é pra mim Que você olha Como não vê que é a mim Que você quer E chega de tanto suspense Só de me olhar Você fica louco, louco Eu sei que tu deseja Me deseja, eu sei Te provoco, te domino Eu repalo na tua frente Redenço devagarinho Te encanto, te fascino Eu repalo na tua frente Redenço devagarinho Um, dois, três Tem que merecer Três, dois, um Você me quer Te provoco, te domino Eu repalo na tua frente Redenço devagarinho Te encanto, te fascino Eu repalo na tua frente Redenço devagarinho Um, dois, três Tem que merecer Três, dois, um Você me quer Opa, rosinha bom, hein Esse é o novo estilo, hein Como não saber que é pra mim Que você olha Como não ver que é a mim Que você quer E chega de tanto suspense Só de me olhar Você fica louco, louco Eu sei que tu deseja Me deseja, eu sei Te provoco, te domino Eu repalo na tua frente Redenço devagarinho Redenço devagarinho Te encanto, te fascino Eu repalo na tua frente Redenço devagarinho Um, dois, três Tem que merecer Três, dois, um Você me quer Você me quer Você me quer Te provoco, te domino Eu repalo na tua frente Desço devagarinho Te encanto, te fascino Eu repalo na tua frente Desço devagarinho Um, dois, três, três Um, dois, três Tem que merecer Três, dois, um Você me quer Tchau, tchau 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 Oh, 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 oh Eu até pensava nos meus sonhos, nos meus sonhos Uma lua ter surgiu, iluminando a minha vida Você é meu namorado, meu príncipe encantado Você é meu amor, oh 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 Quando eu estava só, você estava comigo Quando eu chorava só, você estava do meu lado Do meu lado Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Linda Oh, menina linda Te convido pra entrar O novo estilo está tocando Chega pra cá que você cansa E você vai enlouquecer Não fique parado Vem se remexer E comece a balançar Olha que tá bom assim Vai mexendo devagar Remexendo assim Rebolando até o chão Mexe que tá bom assim Gata, vem, te quero, vem Tô me apaixonando Com esse teu corpinho Linda Mexe que tá bom assim Gata, vem, te quero, vem Tô me apaixonando Com esse teu corpinho Oh, menina linda Te convido pra entrar O novo estilo está tocando O novo estilo está tocando Chega pra cá que você dança E você vai enlouquecer E você vai enlouquecer Não fique parado Vem se remexer E comece a balançar E comece a balançar Olha que tá bom assim Vai mexendo devagar Remexendo assim Rebolando até o chão Mexe que tá bom assim Gata, vem, te quero, vem Tô me apaixonando Conhece o teu corpinho Conhece o teu corpinho Mexe que tá bom assim Gata, vem, te quero, vem Tô me apaixonando Conhece o teu corpinho Linda Mexe que tá bom assim Gata, vem, te quero, vem Tô me apaixonando Conhece o teu corpinho Linda menina O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Lindo Hoje tô sofrendo bem Que estou morrendo Sinto tanta falta Você é tudo pra mim Não vivo sem você Venha meu amor E traz a minha paz Eu quero ser feliz Tô sentindo falta Desse teu carinho Hoje tô sofrendo bem Que estou morrendo Sinto tanta falta Você é tudo pra mim Não vivo sem você Venha meu amor E traz a minha paz Eu quero ser feliz Tô sentindo falta Desse teu carinho Desse teu carinho Vem, volta pra mim Eu quero ter você Me tira essa saudade Vem, volta pra mim Eu quero te abraçar Me tire dessa solidão Vem, volta pra mim Vem, volta pra mim Vem, volta pra mim Eu quero ter você Me tira essa saudade Vem, volta pra mim Eu quero te abraçar Me tire dessa solidão Hoje tô sofrendo bem Que estou morrendo Sinto tanta falta Você é tudo pra mim Não vivo sem você Venha meu amor E traz a minha paz Eu quero ser feliz Tô sentindo falta Desse teu carinho Hoje tô sofrendo bem Que estou morrendo Sinto tanta falta Você é tudo pra mim Não vivo sem você Venha meu amor E traz a minha paz Eu quero ser feliz Tô sentindo falta Desse teu carinho Vem, volta pra mim Eu quero ter você Me tira essa saudade Vem, volta pra mim Eu quero te abraçar Me tire dessa solidão Vem, volta pra mim Eu quero ter você Me tira essa saudade Vem, volta pra mim Eu quero te abraçar Me tire dessa solidão Vem, volta pra mim 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 Eu quero ter você Me tira essa saudade Vem, volta pra mim Eu quero te abraçar Me tire dessa saudade Me tire dessa solidão Vem, volta pra mim O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Lindo Esse é pra arrebentar os corações Apaixonados Alô, Janice, divulgações Esse cara é moral Divulga, ei Não valeu a pena Você me deixou nessa saudade Te procuro e não te vejo O que eu fiz pra merecer Ai como dói Coração ferido Nesse meu peito Não sabia que ia ser assim Você machucou demais Te peço perdão Você não faz isso comigo Eu estou num perco sem saída Sem saber pra onde ir Sem você aqui Meu mundo não é nada Sem você aqui comigo Toda solidão sem fim Te peço perdão Você não faz isso comigo Eu estou num perco sem saída Sem saber pra onde ir Sem você aqui Meu mundo não é nada Sem você aqui comigo Tudo é solidão sem fim Quem tá apaixonado Canta assim comigo Não valeu a pena Você me deixou nessa saudade Te procuro e não te vejo O que eu fiz pra merecer O que eu fiz pra merecer Ai como dói Coração ferido Nesse meu peito Não sabia que ia ser assim Você machucou demais Você machucou demais Te peço perdão Você não faz isso comigo Eu estou num perco sem saída Sem saber pra onde ir Sem você aqui Meu mundo não é nada Sem você aqui comigo Toda solidão sem fim Te peço perdão Você não faz isso comigo Sem você aqui comigo Eu estou num perco sem saída Sem saber pra onde ir Sem você aqui Meu mundo não é nada Sem você aqui comigo Tudo é solidão sem fim Te peço perdão Você não faz isso comigo Você não faz isso comigo Eu estou num perco sem saída Sem saber pra onde ir Sem você aqui Meu mundo não é nada Sem você aqui comigo Tudo é solidão sem fim Oh, 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 oh O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Lito Bora balançar, bora balançar Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, tá subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Pedinho no teclado, tá soltando a partidão Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, tá subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Pedinho no teclado, tá soltando a partidão Hoje é dia de festa, de dia aumenta o som Mulher, tá chegando, tá ficando muito bom Pode rebolar, pode remexer No novo estilo, tá tocando, vai até o amanhecer Hoje é dia de festa, de dia aumenta o som Mulher, tá chegando, tá ficando muito bom Pode rebolar, pode remexer No novo estilo, tá tocando, vai até o amanhecer Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, tá subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, tá subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, tá subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, tá subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão Hoje é dia de festa, de dia aumenta o som Mulher, tá chegando, tá ficando muito bom Pode rebolar, pode remexer No novo estilo, tá tocando, vai até o amanhecer Hoje é dia de festa, de dia aumenta o som Mulher, tá chegando, tá ficando muito bom Pode rebolar, pode remexer No novo estilo, tá tocando, vai até o amanhecer Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão Vem, vem, vem dançar com nós Vem, vem, tô subindo o coirão Vem, vem, vem dançar com nós Clebinho no teclado, tá soltando a partidão O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Lindo Alocação, entrega mais uma cerveja Vou ficar nessa mesa, vou curtir o forró Fim de semana, vou cair na bebedeira Só na saideira, vou curtir o sabadão Pegar pra cá, tomar uma geladinha Ainda saco uma gatinha, a gente toma a noite inteira Porque domingo a gente tem que descansar É bom se preparar pra trabalhar segunda-feira Vamos beber, vamos beber Dançando esse forró, curtindo a noite inteira Vamos beber, vamos beber Se liga meu irmão, tá aqui mais dessa maneira Vamos beber, vamos beber Dançando esse forró, curtindo a noite inteira Vamos beber, vamos beber Se liga meu irmão, tá aqui mais dessa maneira Alocação, entrega mais uma cerveja Chegar pra cá, tomar uma geladinha E dançar com uma geladinha, a gente toma a noite inteira Porque domingo a gente tem que descansar É bom se preparar pra trabalhar segunda-feira Vamos beber, vamos beber Dançando esse forró, curtindo a noite inteira Vamos beber, vamos beber Se liga meu irmão, tá aqui mais dessa maneira Vamos beber, vamos beber Se liga meu irmão, tá aqui mais dessa maneira Vamos beber, vamos beber Dançando esse forró, curtindo a noite inteira Vamos beber, vamos beber Se liga meu irmão, tá aqui mais dessa maneira E quem que não gosta geladinha, né? O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Vento E essa é mais um pra galera dançar Bem que tá chegando, vou tocar meu forrozão Essa noite vai ser nossa, vamos até o surraia Tá chegando o barulhão pra fazer você dançar Novo estilo, vem com tudo, você vai se amarrar Bem que tá chegando, vou tocar meu forrozão Essa noite vai ser nossa, vamos até o surraia Tá chegando o barulhão pra você se apaixonar Novo estilo, vem com tudo, você vai se amarrar Bem que tá chegando, vou tocar meu forrozão Essa noite vai ser nossa, vamos até o surraia Tá chegando o barulhão pra fazer você dançar Sobre o estilo, vem com tudo, você vai se amarrar Vem, vem e não para de dançar Esse forró tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som, a mulherada tá demais Vem, vem e não para de dançar Esse forró tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som, a mulherada tá demais Vem, vem e não para de dançar Esse forró tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som é mulherada até demais E vem, vem, e não para de dançar Esse forró tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som é mulherada até demais E nas teclas sucesso, Flebinho, amigo da galera Vem que tá chegando, vou tocar meu porrozão Essa noite vai ser nossa, vai manter o sorraia Tá chegando barulhão pra fazer você dançar Novo estilo, vem com tudo, você vai se amarrar Vem que tá chegando, vou tocar meu porrozão Essa noite vai ser nossa, vai manter o sorraia Tá chegando barulhão pra você se apaixonar Novo estilo, vem com tudo, você vai se amarrar E vem que tá chegando, vou tocar meu porrozão Essa noite vai ser nossa, vai manter o sorraia Tá chegando barulhão pra fazer você dançar Nova estilo vem com tudo, você vai se amarrar Vem, vem e não para de dançar Esse forró tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som, a mulherada pede mais Vem, vem e não para de dançar Esse forró tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som, a mulherada pede mais Vem, vem e não para de dançar Esse forró tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som a mulherada perde mais Vem, vem e não para de dançar Esse povo tá gostoso, tá gostoso até demais A morena e a loirinha tá chegando sem parar Esse nosso som a mulherada perde mais O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Lindo Bora dançar, bora mexer com o novo estilo do forró ao vivo Chega pra dançar, chega pra dançar O novo estilo já chegou, já chegou para agitar Jogue a mão pra cima e bate na palma da mão Quem gostou faz barulho, aê Quem gostou faz barulho, aê Quem gostou faz barulho, aê Essa pegada mais quente de Porto Lindo Bora dançar, bora dançar Vem remexendo, remexendo sem parar Tecladista, não deixe por parar Eu vou chamando a dançarina pra dançar Que desce, que desce, que desce E sobe, que sobe, que sobe Vai virando de lado e vem Chega pra cá, rebola neném E desce, que desce, que desce E sobe, que sobe, que sobe Vai virando de lado e vem Chega pra cá, rebola neném Quem gostou faz barulho, aê Contato para a show é 67998478174 Chega pra dançar, chega pra dançar O novo estilo já chegou, já chegou para agitar Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem gostou faz barulho, aê Quem gostou faz barulho, aê Quem gostou faz barulho, aê Essa pegada mais quente de Porto Lindo Bora dançar, bora dançar Vem mexendo, remexendo sem parar Tecladista, não deixe por parar Eu vou chamando a dançarina pra dançar Que desce, que desce, que desce E sobe, que sobe, que sobe Vai virando de lado e vem Chega pra cá, rebola neném E desce, que desce, que desce E sobe, que sobe, que sobe Vai virando de lado e vem Chega pra cá, rebola neném Quem sobe dança, e quem não sobe se balance, se balance Desce, 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 e sobe, que sobe, que sobe Vai virando de lá de bem, chega pra cá rebola neném E desce, 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 e sobe, que sobe, que sobe Vai virando de lá de bem, chega pra cá rebola neném Jogue a mão pra cima e bate na palma da mão Quem gostou faz barulho aí, quem gostou faz barulho aí Essa pegada mais quente de Porto lindo Bora dançar, bora dançar, vem mexendo, remexendo sem parar Tecla de salão, deixa o porro parar Eu vou chamando a dançarina pra dançar Que desce, que desce, que desce, que sobe, que sobe Vai virando de lá de bem, chega pra cá rebola neném Que desce, que desce, que desce Que sobe, que sobe, que sobe Vai virando de lá de bem, chega pra cá rebola neném Um novo estilo do fórum A pegada mais quente de Porto lindo E a galera chega mais pra dançar meu fórum E a galera chega mais pra dançar meu fórum Aqui a pegada é quente, pancada é segura, digerra menos som Pra galera sacudir, tô trazendo é coisa nova pra todo mundo Aprender, vem curtir o som Do novo estilo do forró É uma pegada diferente, muito boa Envolvente, vem curtir o som Do novo estilo do forró O barulho do meu sofá Todo mundo pira, vem curtir o som Do novo estilo do forró É uma pegada diferente, muito boa Envolvente, vem curtir o som Do novo estilo do forró O barulho do meu sofá Todo mundo pira E chega mais pra dançar meu fórum Aqui a pegada é quente, pancada é segura, digerra menos som Pra galera sacudir, tô trazendo é coisa nova pra todo mundo Aprender, vem curtir o som Do novo estilo do forró É uma pegada diferente, muito boa Envolvente, vem curtir o som Do novo estilo do forró O barulho do meu sofá Todo mundo pira, vem curtir o som Do novo estilo do forró É uma pegada diferente, muito boa Envolvente, vem curtir o som Do novo estilo do forró O barulho do meu sofá Todo mundo pira E essa é a pegada mais quente de Porto Lido Vem curtir o som, o novo estilo do forró É uma pegada diferente, muito boa e envolvente Vem curtir o som, o novo estilo do forró O barulho do meu som faz todo mundo pirar Vem curtir o novo estilo do forró É uma pegada diferente, muito boa e envolvente Vem curtir o som, o novo estilo do forró O barulho do meu som faz todo mundo pirar O novo estilo do forró A pegada mais quente de Porto Lido Vem curtir o som, o novo estilo do forró Nosso friseiro é muito bom e envolvente faz o corpo da gente balança sem perceber É só forró do bom pra galera aprender Tá todo mundo doido pra dançar o meu forró É só forró do bom pra dançar o meu forró Vem nessa forró Vem, vem, vem Vem nessa com o novo estilo, é, sei que é bom demais Vem nessa forró E vem nessa forró Com nós, na batida desse som, eu vou arrochando nó Vem nessa forró Vem, vem, vem Vem nessa com o novo estilo, é, sei que é bom demais Vem nessa forró E vem nessa forró Com nós, na batida desse som, eu vou arrochando nó Alô galera forrosa, estamos chegando Estamos vando de muito longe pra fazer festa tremer Nosso friseiro é muito bom e envolvente faz o corpo da gente balança sem perceber Alô galera forrosa, estamos chegando Estamos vando de muito longe pra fazer festa tremer Nosso friseiro é muito bom e envolvente faz o corpo da gente balança sem perceber É só forró do bom pra galera aprender Tá todo mundo doido pra dançar o meu forró É só forró do bom pra galera aprender Tá todo mundo doido pra dançar o meu forró Vem nessa forró Vem, vem, vem Vem nessa com o novo estilo, é, sei que é bom demais Vem nessa forró E vem nessa forró Com nós, na batida desse som, eu vou arrochando nó Vem nessa forró Vem, vem, vem Vem nessa com o novo estilo, é, sei que é bom demais Vem nessa forró E vem nessa forró Com nós, na batida desse som, eu vou arrochando nó Vem nessa forró Vem, vem, vem Vem nessa com o novo estilo, é, sei que é bom demais Vem nessa forró E vem nessa forró Com nós, na batida desse som, eu vou arrochando nó Vem nessa forró Vem, vem, vem Vem nessa com o novo estilo, é, sei que é bom demais Vem nessa forró E vem nessa forró Com nós, na batida desse som, eu vou arrochando nó E nas teclas do sucesso, amigo da galera Lebinho, vai doidão, puxa a metadeira aí Música 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 Tchau, tchau.